Quem procura informações sobre a defesa para bafômetro positivo provavelmente foi autuado por uma das mais temidas infrações da legislação de trânsito brasileiro. Como todo mundo sabe, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que há tolerância a zero para combinação álcool e direção. Ou seja, o motorista que for flagrado por um órgão de trânsito com qualquer quantidade de álcool no sangue está sujeito às penalidades da lei. E as consequências da infração em questão são severas. Multa de valor bastante alto e perda da habilitação. Essa segunda penalidade é a que mais causa medo nos condutores do país. Imagine ter de ficar um ano sem poder dirigir seu veículo. Pense nos transtornos que sua rotina ganharia. Como funciona a defesa para bafômetro positivo? O motorista foi parado em uma blitz da lei seca e recebeu uma autuação por dirigir alcoolizado. Como ele faz para apresentar a defesa para bafômetro positivo? Como medida administrativa, sua CNH será recolhida no ato. Mas isso não quer dizer que seu direito de dirigir já está suspenso. Nos dias seguintes, o documento pode ser recuperado no ponto de atendimento indicado pela autoridade de trânsito. O que se segue é a abertura de um processo administrativo para a imposição da multa por dirigir sobre influência de álcool. Apesar de ser administrativo e não judicial, o processo também prevê o direito do cidadão de se defender. Quando o processo administrativo para a imposição de multa é aberto, o proprietário do veículo usado na ocasião da infração recebe uma notificação. Nela constará o prazo para a apresentação da defesa para bafômetro positivo. A defesa para bafômetro positivo pode ser apresentada por qualquer pessoa autuada, seja qual for o resultado da medição do aparelho. Quem recebe a notificação comunicando sobre a autuação é o proprietário do veículo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 282, parágrafo 3º, ele sempre será o responsável pelo pagamento da multa. Quanto à outra penalidade, a suspensão do direito de dirigir, aí sim é o motorista que sofrerá as consequências. Ao contrário do que muita gente pensa, não é impossível reverter as penalidades previstas para quem foi flagrado dirigindo sobre influência de álcool. Isso porque há mais de uma etapa em que é possível apresentar a defesa para bafômetro positivo. Mais precisamente, são três etapas. A defesa prévia, o recurso na primeira instância e o recurso na segunda instância. Veja, mais no link na descrição. A defesa prévia, o recurso na segunda instância.